Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre a atualização do dia 10 de agosto aí, atualização que vai estar entrando nessa quinta-feira, não são notícias boas, é um evento bem ruim, é um evento que vai ser focado aí mais para a Kesha como sempre, então a Kakatua vai voltar, vai chutar mais bloquinhos aí, então vem comigo que a gente vai dar uma sapeada nesses eventos para ver o que que presta e o que que não presta mano. E o primeiro evento é a Câmara dos Tesouros, essa câmera aqui é legal quando você consegue um desconto daorinha nela tipo em linha média, em alguma coisa que você está precisando no momento, algum refino avançado e tal, aí dá para pegar algum descontinho legal aqui, mas é bem complicado você tirar desconto bom, tipo desconto alto, mas se você conseguiu um desconto de 40, 50% mano, em linha média, em que mais, em refino tá ligado, ou em algum nicho que você está inteirando aí, eu recomendo comprar porque é um desconto legalzinho que dá para aproveitar mano. Tabuleiro da sorte, aqui é aquele tabuleiro lá que tem o Jiraiya Senin né, de fragmento onde você compra dadinho, que é caro para porra né, depois que eles removeram os quatro dados que eles davam diariamente, agora é só dois, então é bem complicado frico em alguma coisa aqui, é só para o pessoal que investe cupom, investe lingote, mas tem os prêmiosinho mais ou menos entendeu, tipo nada que eu posso falar nossa ó, da hora, o pessoal que pegou roupa lá, tava inteirando roupa ó, dá para trocar na roupa aqui, se você tiver algum cupom guardado aí, dá para poder pegar essa roupa que é bem top, tem o pacote de magatama aqui também que é legalzinho, o pessoal que tá começando agora a precisar de magatama aí, é o canal também, o pessoal tá upando magatama também, se você não for investir mano, pega magatama, se você não tiver a roupa, pega fragmento da roupa, vai inteirando ela, porque todo evento tá vindo roupa aí, então essa roupa é bem forte, é bem interessante você correr atrás dela, deixa eu ver o que mais tem aqui mano, para a gente poder brincar, é só evento zoado né mano, só coisa para cashier, e falando em evento de cashier, tá aí a venda limitada de material de veste, esse evento aqui o foda é que é só por lingote, então é só para quem gasta, só para quem investe dinheiro no jogo, então é evento que nós passa longe né, eu tava querendo evoluir minha veste, falta pouco a evolução dela, mas por lingote não rola mano, se fosse por cupom até comprava as linhas médias, eu que tô bastante cupom guardado aí, mas por lingote é foda, é complicado gastar lingote, então o negócio aí juntando aos poucos mesmo, se eu por acaso pegar linha média lá naquele, na câmera dos tesouros eu vou pegar linha média, porque dá para comprar por cupom lá entendeu, e as vezes você consegue um desconto maior que 30%, mas a galera que tiver lingote aí mano, agora é a hora de evoluir sua veste, mas aqui é bem caro ainda, é bem complicado gastar lingote aqui, deixa eu ver o que mais tem de bom aqui mano, porque negócio tá feio, compensação de invocação né, vocês já estão ligados como que funciona, a gente gasta pergaminho de invocação no evento aí, e consegue retirar alguns prêmios, mas é bem fraquinho a premiação que eles dão, tirando o fato de que eles estão dando agora pacote de runa nível 5, então se a galera tiver aí bastante invocação guardado, dá para poder usar agora e pegar runa, porque runa, vocês estão ligados que runa é, dá muita força né, quando você upa runa, então se tiver bastante invocação aí mano, é o canal usar agora e tentar pegar os pacotes de runa mano, mas é, o retorno, a compensação por pergaminho de invocação é bem, é bem zoado mano, gastar 50 para pegar 5 é é bem, é bem foda velho, o outro aqui gastar 100 para pegar 10, então é mais pelo pacote de runa mesmo, o que mais tem aqui, teste do campeão, essa daqui que dá espetinho né, a galera tá falando de espetinho aí para enfiar na bunda, é o melhor evento, então se você gosta de enfiar espetinho na bunda aí, porque a única coisa que dá nessa merda aqui, é o canal é agora mano, é esse teste dos campeão aqui que a gente até pula, nem vou olhar para essa merda mano, templo do fogo mano, isso daqui, eu poderia falar que é uma bosta, mas vocês estão ligados que eles é, que tem um mano aqui no topo aqui ó, que a galera tá babando para pegar, que é o deva né, a gente conseguiu bastante fragmento dele lá no teste máximo, e os fiada puta foi e me bota uma imagem com o deva lá no topo daqui então, se você tiver cupom mano, é o canal tentar correr atrás daquele fragmento que tá faltando do deva velho, porque eu não sei quanto que gasta até lá em cima, deixa eu ver, é 20 aqui na fileira de baixo, então vai dar dois, quatro, seis, oito, aqui vai ser 120 cupom mano, para você pular da quarta casa aqui, aí aqui vai ser 200 cupom na segunda casa, na terceira vai ser mais 200 cupom mano, depois 400, caralho vai sair muito caro esse deva mano, se você que tá precisando de bastante fragmento dele aí, tipo uns dois, três cara, vai sair caro mano, para chegar lá no topo, tá certo que você cata uns prêmios e o cocô aqui no caminho, tá ligado, mas é zoado mano, se você tiver precisando de um fragmento mano, acho que até compensa, eu tô precisando de três mano, não sei se eu vou atrás desses três não, se por acaso ele aparecer e eu tiver afim, eu talvez arrisque, mas é muito caro subir essa porra aqui, eu não sei velho, fica aí a critério de cada um, lembrando que a minha opinião né, sobre os eventos, então eu só falo merda mesmo, o evento de avanço de vestes aqui é meio que comba com aquele outro de você comprar linha média, linha avançada e tal, aqui se você avançar a sua veste durante o evento, você consegue pegar uma compensação e agora eles botaram um bagulho de pacote de mérito, que é caso você tenha avançado a veste até certo ponto, você consegue resgatar, mas aqui fala que é só uma vez na vida, então se você já resgatou de algum evento anterior, não pode resgatar agora, então é bem zoado, porque a gente já avançou a veste né, se você não avançou a veste aí fora do evento, você não consegue o pacote de mérito, ou se você já pegou ele, e a mais pra quem vai avançar a veste mesmo, tava louco pra avançar minha veste, mas vai sair muito caro ainda, tá faltando muito avanço lá, mas aqui é mais pro pessoal que vai avançar a veste mesmo, é a melhor hora, porque ganha bastante linha, dá pra poder dar uma alavancada aí na veste, na próxima veste né, que vier. O que mais tem aqui? Caça Níquel louco mano, você caça Níquel aqui é aquele evento lá que o pessoal catou bastante Itachi né, vem bastante Itachi, vem bastante Kirin aqui, eu não sei como que vai estar o hate agora, mas é evento de Cacher né, pro pessoal que vai gastar lingote no dia aqui, então pessoal que vai gastar na evolução de veste lá mano, aqui é o canal pra você tentar pegar uma Tsunade quinta Hokage né, tá vindo ela dessa vez, será que vai vir rapidão? Não sei mano, vamos ver aí, esperar algum Cacher bolado começar a rodar pra gente poder ver como que vai ser o hate da roleta, esperar o Capuchão aí rodar 96 vezes pra nós né Capuchão, roda pra nós pra gente ver, então eu acho que ele não tem a Tsunade, então se bobear o Capucho vai gerar essa roleta aqui nesse evento, então o negócio é aguardar, tá porque nós que somos free mano, a gente só observa, venda limitada de pacote na loja mano, essa venda limitada é daqueles pacotinho de invocação Tabajara tá ligado, que você tem possibilidade de pegar dois ninjas bosta, aqui você vai poder pegar o Sasuke Garanhão aí no traje de banho, então não compensa gastar com esses pacote de invocação mano, galera que vai jogando aí que já joga bastante tempo, já tem bastante invocação legal aí, bastante invocação dourada, então gastar com invocação é meio que zoado, então não gastem com invocação mano, é uma coisa que vem com o tempo aí, não compensa você gastar nelas, e tem um super pacote de magatama aqui também mano, que tá dando Kurotsushi Mabui ou Naruto Modo Senin, aí eu não sei mano, pacote de magatama também é uma coisa que você, magatama é algo que vem com o tempo também, não é algo que você precisa investir, magatama você vai gastar pegando aos poucos nos eventos, então é bem zoado gastar nelas também, então não recomendo mano, esses pacotinho aqui é zoado gastar seus cupons sofridos aí, seus cupons suados do dia a dia, não gastem nisso, compensação de recarga diária né, isso aqui é o pessoal que for fazer recarga aí diariamente, conseguir resgatar uns prêmios, eu geralmente pego os prêmios mais básicos, tipo o primeiro aqui, se bobear até o segundo porque é aquele, geralmente aquele de 300 lingotes que eu faço, mas é acima disso aqui sai muito caro mano, ficar tentando pegar esses fragmentos de Ridan negão, imagina por dia você pegar quase 100, aqui dá 1275 mano, dá, eita porra, entendeu, é 1275 dá quase, dá uns 70 contos, é muito caro velho, não compensa velho, não compensa as porra aqui, diariamente, cê tá é louco mano, é só isso que tem, que porra hein mano, só tem evento pra cacher nessa merda, o negócio é só observar mesmo, esperar uma, algum evento da hora pra nós aí, gastar, eu se eu for gastar em alguma coisa aqui, vai ser tentando pegar coisa na, na câmara do tesouro seninho, então eu vou guardar meus cupons pra se vir algum desconto legal aqui dentro, de resto mano, é tudo bosta, tudo lixo, o negócio é só observar e esperar algum evento pra free, porque a Oasis tá de roleplay com nós, beleza, então, deixa eu ver o que eu posso fazer a mais nesse vídeo aqui mano, pra vocês, o evento tá acabando né, último dia de evento aí, cês tão vendo aí que eu já tô no jogo, o que que eu vou fazer mano, eu vou abrir aqueles pacotinhos mano, eu tenho 90 pacotinhos de missão, eu vou abrir todos eles aqui no, com vocês vamos ver se a gente consegue pegar um fragmento de Tsunade aí, ou um Mu né, lembra que a gente pegou um Mu mano, e colocou 4 estrelas então quem sabe a gente consegue pegar um dos dois aí, ou um Sasori né, tem Sasori também, então esses aqui são os 90 pacotinhos que eu juntei aí todos os dias, então vou abrir com vocês aqui, vamos ver o que que vem de bom, vamos lá mano, vou abrir os 90 só vai direto, mano, só vai mano, o que que veio, não veio nada né, não passou o nome nessa porra não veio nada mano, olha isso, que bosta né Felim, uma linha média velho, poção de saúde, dois selamento né, no caso aqui, 25 more veio invocação pra porra, 95, selo de refino médio pra enfiar na bunda, uma magatoma zoada, e só veio isso mano a gente esperava pegar uns fragmentos de ninja top aí, não veio infelizmente, mas dá nada não mano é, brigadão pra quem assistiu o vídeo aí, é, lembrando que eu sempre faço a parte de mostrar os eventos pra vocês vocês, deixa eu mostrar o que que eu gastei né, o que que eu gastei nesse evento mano, eu comprei as carteiras cadê, tem carteira pra pegar aqui? Ah, tem carteira pra pegar aqui ó, deixa eu pegar a carteira aqui do dia eu gastei nas carteiras, então eu não fiz muita coisa, muita coisa de recarga aqui não, olha lá, você vê que eu fui até o de 2k eu resgatei a premiação até de 2k e só, mas pra poder pegar carteirinha mesmo, não sei se vai ter alguma coisa aqui pra gente fazer não tem nada, então é isso, brigadão pra quem assistiu o vídeo aí, creio que nunca tem nada nos pacotinhos esse pacotinho de hate 0 aí, e se você catou alguma coisa no pacotinho mano, fala aí, deixa nos comentários aí é, frega na minha cara que você pegou um mu, que você pegou uma tsunade nesse pacote do 0%, porque eu nunca tem nada mano então brigadão pra quem assistiu o vídeo, e até o próximo vídeo mano, valeu